Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui com o Cátari, que é designer da nossa empresa, da nossa equipe, do nosso time do Instituto Singular. E eu trouxe ele pra gente conversar hoje, pra gente falar sobre o Dia do Orgulho Autista, porque Cátari tem diagnóstico de autismo, né, Cátari? E eu queria que vocês conhecessem, porque ele é brilhante, como disse a Gabi agora há pouco aqui nos bastidores, ele é um presente pra nossa equipe, de fato ele é um presente mesmo, porque ele faz muito mais do que só ser designer, ele também nos ajuda em conteúdo, quando a gente tem uma dúvida, será que é legal a gente escrever desse jeito, falar dessa forma, Cátari nos ajuda, porque ele sente na pele. E depois eu quero até falar um pouco sobre isso, Cátari, o quanto é importante ter adultos autistas pra falar desse outro lado, né? A gente sabe sobre terapias, mas isso limita muito nós profissionais. Enfim, esse é Cátari, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho de você. Oi, Marira, oi gente, meu nome é Cátari Dias, eu tenho 28 anos, né, eu sou designer e estudo artes visuais na Federal aqui da minha cidade, né, que é a Federal do Pará, e sou autista, né, eu fui diagnosticada tardiamente entre os 26 e os 27 anos de idade, TEA e TDAH, né, atualmente nível 1 de suporte, mas durante a infância eu era nível 2 de suporte. E por que, né, esse diagnóstico tão tardio, né? Porque eu venho de uma família onde eu sou filho único e uma família de origem humilde. E na minha época, né, em 1995, quando eu nasci, não se falava muito sobre autismo, né? Assim, o autismo, que era mais notado, era de nível 2 de suporte maior. E como o meu pai, assim, ele tem muitos traços, né, também, de TEA, talvez seja um tema ativo ampliado, a gente nunca procurou, né, descobrir, né, se fecha ou se não fecha, no caso dele. Muitas das coisas que eu passava, ele se via, né, ele se via naqueles... Quando eu não atingia o marco do desenvolvimento ou quando eu tinha alguma característica que ele se reconhecia, né? Então, muitas das intervenções que eu tive foi a partir dele, porque também, assim, ele gastava o salário dele todo procurando brinquedos, né, que fossem me ensinar alguma coisa, aqueles brinquedos pedagógicos que fossem me ajudar a desenvolver, né, então, assim, eu fui me desenvolvendo, apesar de eu não ter tido acesso a um psiquiatra infantil ou neurologista infantil, foi graças a ele que eu fui recuperando, né, esses marcos do desenvolvimento e, a partir de um certo momento de quando eu aprendi a ler, eu acabou que iniciei a mascarar, né, esses outros sinais até também pelo início da vivência escolar, né, e como eu não tinha um diagnóstico, uma suspeita de nada, eu aprendi a imitar muito cedo, né, pra conseguir ser incluído naquele meio social escolar. Só que, com a pandemia, né, acabou quebrando toda a minha rotina, uma rotina que tinha sido criada desde o final do ensino fundamental até o ensino superior, né, que era sair, estudar e voltar pra casa e quebrou nessa rotina e eu acabei, acabou me afetando muito e muitas questões até de que eu era já, não tinha tanta sensibilidade a barulho, não tinha mais, porque, né, da transporte público e transporte público é aquilo, né, é muito barulho e a gente tem que... Eu ia sempre de fone de ouvido, então, como quebrou toda essa rotina acabou me afetando muito, porque acabou, eu acabei voltando a ser sensível e toda essa quebra acabou me desregulando muito, porque eu não tinha mais as minhas coisinhas pra fazer nos estudos e nisso, de 2020 a 2021 e também foi criada aqui, eu moro em Belém do Pará, foi criada a coordenação, né, políticas públicas com autismo, também foi criado o CIR, né, que é o Centro de Referência de Centro de Inclusão e Reabilitação, né, que é aqui em Belém também, e como a pandemia me atingiu muito e, ao mesmo tempo, foram criadas políticas públicas, eu acabei sendo acompanhada pelo SUS, e foi pelo SUS que eu tive toda a investigação com psiquiatras, com psicólogos, né, e que durou, assim, de 2021 a 2022, foram, assim, meses e meses de sessões e de investigação durante a infância, né, com os meus pais, e nisso eu tive o meu diagnóstico ano passado, fez um ano, dia 4 de abril, e realmente foi confirmado, né, que não era frescura, por exemplo, da questão alimentar, não era um traço de personalidade de eu ser mais antissocial, de não conseguir chegar nos lugares, frequentar todo tipo de lugar, com muito barulho, com muita gente, e foi isso, essa foi a minha trajetória de diagnóstico, e atualmente na minha família também já tem outros casos de primos de gerações que vieram após a minha, e meninos, né, é aquilo, meninos são muito mais, muito mais fáceis de serem diagnosticados do que as meninas, porque a gente tem um desenvolvimento diferenciado, e já tem casos que foi parte de pai, justamente, que ou foram confirmados, um confirmado e outro está em investigação, e é isso. Entendi. Catarina, você falou que na pandemia você teve uma desregulação, você teve crises, você ficou com muitas alterações por causa dessa mudança de rotina, e essa alteração toda que teve na vida de todo mundo, mas para você foi muito difícil. Que tipo de crises você tinha? Eu comecei a ter, antes eu tinha assim, mas era mais tratado como ataque de pânico, porque eu tive diagnósticos anteriores, né, eu tive diagnóstico de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, que isso é muito comum, né, em quem é diagnosticado tardiamente, né. E eu tive até diagnóstico de personalidade borderline, só que as terapias não faziam sentido. Sim. E eu fazia terapia cognitivo-confortamental desde os 18 anos, o que me ajudou muito também a ter um maior auto-entendimento do que eu estava passando, né. E a pandemia, ela veio justamente assim, me desregulou de uma forma que eu tinha meltdowns. Todo dia, chegou um ponto que era todo dia, porque se acontecesse uma coisa mínima na minha rotina que já estava toda alterada, né, e eu, às vezes, eu tentava me segurar naquela atividade que me traria uma estabilidade, né. E se acontecesse algo que impedisse isso, já me desregulava de uma forma que eu perdi o controle, né, e acabava tendo a crise explosiva, né. Sim. E, em alternância, com essas crises explosivas, eu tinha o shoot down, né, que tinha as crises de desligamento, porque me trazia muita exaustão a crise explosiva. E acontecia muito de, logo em seguida, eu me desligar e ficava assim durante até mais de dias, entendeu? Sim, entendo. Então, porque nem todo mundo conhece essas crises. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal quais são as diferenças dessas duas crises? Posso, sim. A crise explosiva, né, que é considerada o shoot down, é a crise onde você pede o controle e pode acabar agredindo, se autoagredindo. Você grita. Muitas das vezes, você não lembra, né, de ter uma linha de raciocínio lógica, porque é justamente isso. Você pede o controle emocional e aquela crise vem e pode demorar poucos minutos ou até horas, né. Pode ser uma crise de choro, pode ser uma crise onde você fica hortiu a quem está ao seu redor, apesar que a minha, geralmente ocorre, eu nunca, já ocorreu uma vez que eu lembre de eu ficar agressivo contra outras pessoas. A minha é complicada porque eu fico agressivo contra mim mesma. E aqui eu sou filho único, a minha mãe já tem uma certidade e ela não conseguia me conter, né, por ter uma certidade. E o meu esposo, ele é um homem mais novo que eu, ele é bem maior do que eu, ele tem 1,83m e eu tenho 1,60m. 1,60m. E ele também é pé e TDAH. E ele acaba se desregulando e não sabia como lidar. E como ninguém conseguia me conter e a contenção também acabava piorando as coisas, né, de eu só me desregulava mais, mais. A gente acabava, eles acabavam tendo que me levar pra UPA, pra me estabilizar e ir na UPA e da UPA ia ou pro HC eu voltava pra casa. E isso acabou virando rotina na pandemia. E era muito, assim, não via, não tinha um tratamento efetivo, entendeu? Pra, na causa, o que tava me causando, né? Essas crises e eu já tava muito sensível até, teve tempos que entrou até em obra perto de casa e isso fazia eu entrar em crise por conta do barulho. Sim. Aí você ia no hospital, as pessoas te davam um remédio na hora ali pra se acalmar e depois você voltava pra toda essa realidade que tava te perturbando, que não, que era a causa e você voltava pra mesma causa e depois, no dia seguinte, tinha crise de... Sim. Conta um pouco pra gente como é que são as crises de shutdown. O shutdown geralmente dá quando você já tá muito sobrecarregado e ao invés de ter, né, crise explosiva, eu sinto assim comigo. Eu não quero ter um meltdown, né? E como eu vou segurando aquilo, aquilo vai se acumulando dentro de mim, chega uma hora que não dá mais e ao invés de vir de uma forma de descontrole, vem de uma forma que eu... Não é uma dissociação, mas eu não consigo mais responder. A minha mãe, por exemplo, né? Quando a minha mãe que você tá sentindo, eu não consigo mais responder, eu só quero deitar e ficar num lugar onde não tenha muito estímulo de luz, barulho. E eu fico ali, naquele estado, até conseguir assim, me recuperar, né? Dessa sobrecarga, seja ela sensorial, emocional, né? Seja ela de demandas mesmo do dia a dia. Às vezes o dia tá muito corrido, aí tem uma hora que acaba, né? A nossa bateria. É bem aquilo de... Eu ouvi sobre a teoria das mulheres, né? Nós temos mulheres de tolerância, né? Durante o dia e uma hora acaba e não temos mais aquela resposta, né? De não, eu vou aguentar e vou continuar. E é nisso que vem o chute-down, né? Comigo e eu fico sem conseguir até me alimentar, sem conseguir fazer as minhas coisas porque eu só quero mesmo deitar e me desligar de tudo aquilo que tá causando, né? Ou mesmo até evitar novas causas. Pra mim, o chute dela é isso. Aí, às vezes, a minha mãe sabe, né? Já diferenciar e ela também já até me ajuda a ficar ali naquele canto ali e até me recuperar, até conseguir responder novamente. E quanto tempo dura, em média, Katri? Depende do horário que dá também. Por exemplo, se for de noite, quando eu chego da faculdade, geralmente dura a noite toda, né? Porque junto aí eu acabo dormindo, eu só acordo no outro dia. Mas, por exemplo, quando dá de manhã, às vezes demora de tarde, eu já tô vendo de novo. Às vezes, só de noite. Geralmente, eles são mais curtos, assim. Ou quando é algo, assim, muito expressante por muito tempo, que vá acumulando por muito tempo, como por um fim de semestre, né? Que é trabalho, trabalho, trabalho. Uma semana, só trabalho, prova. Geralmente, quando acaba ou quando me dá, às vezes dura três, até uma semana, assim. Ó, teve o feriado agora. Eu não tive aula desde quinta. Pra mim, durou uns quatro dias. Eu fiquei, assim, bem mesmo, descansando pra me recuperar, pra começar a semana que vem de novo, porque eu não consegui. Mas você tava em crise nesse feriado? Nesse feriado, eu tive o shoot-down. E somado, também, com mudanças de planos, que na faculdade mudaram o prazo de entrega. Adiantaram, né? A gente vai ter que entregar mais cedo. Eu já tava me planejando. Pra início de julho. Aí, tudo isso foi acumulando. Eu já tava vindo, assim, de um período que tava acontecendo muita coisa. Em casa, muita coisa na faculdade. Chegou uma hora que simplesmente deu. E eu acho que é isso. É uma forma do nosso cérebro proteger. O shoot-down eu vejo como isso. Como se fosse uma forma do cérebro proteger, de ter um match-down e de você se recuperar pra poder continuar depois de novo. Entendi. É muito importante a gente ouvir isso de você e de outros autistas, Katari. Porque eu aprendi, ao longo desses anos, trabalhando com autismo, que a gente tem muitas teorias, muitas técnicas que a gente tira do que a gente acha, do que nós, terapeutas, achamos que vai ser bom pra vocês. E que muitas vezes, e nós temos relatos de pacientes adultos, que falaram que às vezes tem até traumas, já tiveram traumas com alguns tipos de terapias, com alguns tipos de intervenção, que tava todo mundo achando que tava arrasando, que tava sendo ótimo, que tava sendo sucesso. Como, por exemplo, até a própria ciência, a aba, que é muito respeitada, porque é a melhor ciência que baseia as melhores técnicas de mudanças de comportamento, de ensino, de intervenção, já errou muito. Já errou muito achando que tava acertando. Claro, ninguém erra com esse dólar, com esse intuito de maldade, mas de fazer algumas formas de conduzir uma terapia rígida demais, uma terapia engessada demais, uma terapia com condicionamentos que não estavam sendo bons. Eu aprendi muito com as estratégias naturalistas, e hoje sou uma defensora absoluta das estratégias naturalistas, muito por ter conversado com os adultos, adultos autistas, e por ter visto em também artigos científicos, eles dizendo que, ok, eles até aprenderam a fazer aquelas técnicas que estavam sendo aplicadas de forma rígida demais. Porém, o social pra eles ficou extremamente aversivo, e eles não querem, mas nem ouvir falar em terapias, e tem um sofrimento importante que se soma ao sofrimento que eles já tiveram que enfrentar sozinhos aí, até com algumas vezes não diagnóstico, algumas vezes até com diagnóstico, mas enfim, todos os outros prejuízos que eles tiveram por causa do... Do jeito diferente da nossa sociedade ainda não estar preparada pra lidar com a neurodiversidade, né? Então, as terapias, elas não podem fazer isso, elas precisam acrescentar, elas precisam agregar, elas precisam somar, elas precisam ajudar. Então, por isso que é muito importante a gente ouvir da pele de quem passa, né, de falar como é que é a sensação real de crises de desregulação desse tipo, como é que é realmente o dia a dia, e por isso que eu te honro e te agradeço muito por estar aqui falando um pouco pra gente, porque pros pais que têm crianças pequenas que estão recebendo o diagnóstico, é muito importante ouvir como é que é a realidade. Pros terapeutas que ainda fazem coisas de forma inadequada, é muito importante ouvir. Então eu te agradeço muito, e eu acho que é muito legal, gostei muito da parte que você fala dos seus pais, assim, do seu pai principalmente, fiquei emocionada, porque você não teve terapias, mas você teve uma super família, né? Sim, acho que posso ser filho único e também porque foi muito planejado, então, assim, o meu pai, ele trabalhava mais as questões de desenvolvimento até do que a minha mãe. Assim, ele tinha um cuidado, assim, e um olhar muito preciso. Eu tô fazendo o curso de ABBA, né, do instituto, eu já fiz o de acompanhante terapêutica, né, e eu já também cuidei de adolescente autista, e eu lembro da minha infância, eu associo muito o que ele fazia, me lembra muito a ABBA, entendeu? De ele incluir nas brincadeiras do dia a dia, né, esse ensino de habilidades sociais. É mesmo, seu pai fez isso instintivamente. Olha, eu nunca parei pra conversar, assim, sobre onde ele se baseava, porque o meu pai, ele é da área administrativa, né, anteriormente ele foi da aeronáutica, só que ele sempre gostou muito de ler, e eu não sei se vendo os meus primos, que vieram antes de mim, é uma família, da parte dele é uma família muito grande, são muitos irmãos, são muitos primos e desnetos, né, até tataranetos já tem, e eu não sei se era olhar dele mesmo, assim, de que ele gostava tanto de mim, e via venda que eu ia tirando, o que eu posso fazer pra... Mas eu tive atraso no andar, né, eu tive atraso pra falar, pra andar, eu atingi o andar depois de um ano, né, o falar depois de dois anos, e ele... eu tenho até uma foto dele comigo, ele até me colocava sobre os pés dele pra ir treinando, né? Olha só! Sim, e a gente tinha uma mesinha também, quando eu fui crescendo, já, depois que eu me alfabetizei, a gente tinha uma mesinha onde ele também me ajudava com tarefas da escola, que eu tinha dificuldade, ou que eu tinha facilidade, como era matemática, por exemplo, a gente gostava muito de matemática, eu já era algo que eu tinha facilidade, e ele tinha, ele fazia questão de tirar esse tempo comigo, entende? Que querido! Então, assim, eu fico também um pouco mexida de falar sobre isso, porque hoje a gente não tem uma relação tão próxima, mas foi muitas das coisas que ele fez na minha infância, de brincar comigo, às vezes até de brincar, e como também tem a questão de... Eu fui criada num ambiente mais calmo, e com quintal, e ele, às vezes, a gente passava a manhã toda brincando, isso me ajudou muito, principalmente na questão sensorial, de brincar com a terra, de subir em árvore, e brincar de casinha, fazer casinha, a gente sempre teve muitos animais também, né? Na época a gente tinha só cachorros, hoje eu já tenho dados também, e isso me ajudava muito, porque eu tinha essa... Acho que essas oportunidades para me desenvolver, e fora mesmo que esse acompanhamento na escola, ele era até um pouco chato, eu acredito. Olha, eu faço licenciatura, você é professor também. Às vezes, assim, ele pegava bem no pé da pedagoga, né? Ele tinha uma relação muito próxima, assim, de saber como eu estava indo na escola, né? Do que ele podia fazer para me ajudar a aprender a ler, para eu gostar de ir para a escola também, né? E acho que também, por ser uma escolinha de bairro, né? Não era uma escola com muitos alunos. Então, apesar de eu ter sido criada no ensino regular, o que é muito importante também, todo o desenvolvimento de uma pessoa autista, né? Você estar ali interagindo com outras pessoas diferentes, né? De você e estar tendo a oportunidade de aprender junto de outras pessoas, eu acredito que isso me ajudou também por ser uma escola não muito lotada, diferente de quando eu fui para o ensino médio. Para o ensino médio, eu já fui para uma escola maior e eu já tive um pouco de dificuldade. Foi durante a adolescência que eu fui tendo... As dificuldades ficaram aparentes, né? De socialização, dificuldades cognitivas até, porque era muito exigido daquela criação de vestibular, você estar sendo criado com vestibular, né? E eu estudei numa forma específica, o que era mais pesado ainda. Então, foi durante a adolescência que... Assim, eu não conseguia mais mascarar tanto, né? Assim, as minhas características de pessoa autista. E foi a época, assim, que eu mais comecei a me cansar, né? Eu vivia cansada porque o tempo todo era exigido muito de mim. E, às vezes, eu acabei saindo um pouco. Você estava falando da questão das terapias, né? Que, apesar de eu não ter tido terapia na infância, eu acredito que, tanto na terapia quanto em casas, o que faz, o que ajuda muito é o respeito, né? De respeitar quando... Os nossos limites, né? O limite, seja ela criança, seja ela adulta. Se você está vendo ali numa terapia que a criança está se desregulando, tudo bem que tem a questão da dessensibilização, né? Principalmente na integração sensorial, de você dessensibilizar a questão alimentar, né? A questão de tolerância, a... Situações que, geralmente, te desorganizam. Tem essa janela, né? Do limite da dessensibilização e da desregulação quando já está passando daquele limite e está sendo machucando a pessoa. Literalmente, porque é assim que eu me sinto, né? Como se estivesse me machucando. Isso. E acredito que a chave para... Não só na terapia, mas em qualquer relação humana, né? É a questão do respeito, né? De respeitar os limites e as condições, né? Da outra pessoa. Exato. Exato. Foi isso que eu senti quando eu aprendi as técnicas naturalistas, assim. Gente, mas isso tem que ser usado para todo mundo, né? Até entre o casal, relacionamentos, enfim. Eu quero saber sua opinião depois sobre os... os cursos mesmo. Ah, sim. É muito importante para mim saber de quem está do outro lado, né? Katari, como é que foi para você receber o diagnóstico quando você ouviu a palavra, bom, olha, pode ser autismo? Como é que foi esse processo? Olha, quando eu recebi meu diagnóstico, é aquilo, né? A emoção vem tão grande, assim, que eu estava esperando muito, porque foram quase 10 anos, desde 2018, que eu passei a frequentar, né? Consultórios, as questões, as comorbidades que foram surgindo, né? Entre a adolescência e o meu ingresso no ensino superior. E eu passei quase 10 anos indo e saindo de consultórios não sabendo o que eu tinha, né? Ou as terapias não davam... evoluíam até um certo ponto, principalmente, foi muito bom para a questão de eu aprender a reconhecer o que eu estava sentindo. Eu ainda tenho muita dificuldade de reconhecer os meus sentimentos, né? Que é aquela questão da... acho que é a lexitimia, não lembro agora o nome. Eu não... E nisso que a gente não sabe o que está sentindo, é uma janela para se desorganizar, né? E a terapia cognitivo-comportamental me ajudou muito para eu desenvolver essa habilidade. De também pôr limite de... Oh, isso daqui está me fazendo mal. Eu não vou insistir, insistir, insistir. Só que durante esse processo foi com uma psicóloga que me atendia, no SUS também, que ela chegou comigo e ia falar olha, eu vejo que você tem muitos traços de autismo, mas eu não sou especialista e eu nem conheço alguém, algum profissional para te indicar, ainda mais você sendo adulto, né? É mais difícil. E nisso... É mais difícil. Isso. E nisso... Ah, mas o autismo... Na época eu nem também sabia o que era, né? Tá. Durante o time regular eu não convivi com pessoas contínuas, pelo menos eu não sabia, porque eu convivi, cheguei a conviver, foi com pessoas com surdas, uma vez cega, mas neurodiversa, não que eu lembre, não que eu também sabia, né? Que fosse... Assim, que a escola comunicasse, né? Para a turma e tal, olha, gente, tem fulano aqui, é... que é terra e tal. Não aconteceu isso. Então, quando ela falou isso para mim, eu fui pesquisar, obviamente, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? E... Na época ela ainda falou assim... Ela falou do Asperger, né? Que na época... Foi 2018, isso. Isso eu já estava há cinco anos. Não. Estava desde 2013, que foi quando começou a surgir nas comunidades de estudo, hormônio do pânico, depressão. E... Em 2018, eu vi essa palavra e fui pesquisar. E nisso que eu fui pesquisar, muita coisa fez sentido. E eu fui atrás de... Na época, eu estava sendo atendida no particular, na psiquiatria. E eu fui falar para o psiquiatra, né? Que, olha, tem como a gente investigar para o autismo. Eu já tinha um diagnóstico de borderline, né? Só que não estava tendo avanço, porque eu não me identificava mais nas características de... Ah, você é muito... 8 ou 80, né? Que é a característica do borderline. E eu já tinha resolvido muitas questões, principalmente com o meu pai, até, que seriam as possíveis causas, né? Desse transtorno de personalidade, né? Então, o transtorno de personalidade. E já resolvendo e continuava. A dificuldade social continuava. A dificuldade em sala de aula continuava. Então, não fazia mais sentido para mim. As terapias que eram aplicadas para um diagnóstico de borderline. Aí, eu fui falar com o psiquiatra e ele simplesmente falou, não, você não pode ser autista porque você é coerente, porque você é mulher, porque você está na faculdade, porque você namora. E, sendo que eu estava já... Desde 2013, na faculdade, eu já tinha tratado de curso porque não teve a inclusão na faculdade, né? E eu não conseguia acompanhar a turma. Não conseguia fazer trabalho em equipe. Não conseguia... Tinha dificuldade para escrever. E nisso, eu já estava... Nessa época, eu já estava, acho que, na minha terceira graduação. E não conseguia avançar também nos estudos, né? Entendi. E ele falou isso e eu... Ah, tá bom. Você não vai nem me ouvir, né? Porque a questão, principalmente sensorial, sempre foi muito... Eu sempre tive muita consciência disso. Desde criança, de eu ter muita enxaqueta por conta de luz, som, de ter crise de choro por causa de barulho. E nisso, ele nem procurou ouvir isso. Meu Deus, que judiação. Ai, ainda bem que você não desistiu. Porque é uma ignorância de falta de conhecimento mesmo, né? É uma pena, porque tem muita gente falando isso para pessoas que podiam já ter sido ajudadas. Então, tomara que tenha muitos jovens te ouvindo e que possam repensar se eles tiverem ouvido algo assim. Porque é muito comum. Ainda hoje em dia, é muito comum. E isso foi em 2018. E durante... De 2018 até 2021, a segunda semestre de 2021, eu fui em vários outros profissionais, né? Tanto pelo SUS, quanto pelo... Até particular, quando na época que eu tive plano. E nesse que era uma colega que me ajudava, né? Ele fazia preço social também. E era sempre a mesma questão. Ah, que só tem de criança. Ah, eu não sei como eu vou te investigar, porque os testes que a gente fazem em criança. Ou mesmo essas questões que eu falei de... Ah, você está no ensino superior. Ah, você... Como se o artista não pudesse namorar. E isso foi muito difícil para mim, porque isso acabava me afetando na questão de ter depressão, né? Aí eu ficava... Meu Deus, será que eu sou mesmo? A história começou e ficava aquela... Me sentia um encostor, né? E as janelas de... Pelo menos para investigar, nunca, nunca procuravam. E nisso eu passei a pesquisar por mim mesma durante a pandemia, né? Teve muito... Eu procurei perfis de outros adultos, autistas também. E passei a conversar. Passei com um pouco de dificuldade de tratar essas questões, né? Porque a minha mãe perguntou logo, por que você está perguntando isso? De saber como foi o meu desenvolvimento, né? Na infância. E foi nisso que eu descobri que eu tive muitos atrasos na infância, muitas pariteiras que eu tive na infância, que eram tratadas por conta de como foi meu parto, o parto da minha mãe, né? Que demorou dois dias para eu nascer. E eu nasci, eu não chorei. Quando eu nasci, eu nasci bem roxinho já. E eles tratavam... A minha avó, principalmente, porque por parte de mãe, eu tenho descendência indígena. E nisso, muito era... Essas características de atraso para sentar, atraso para andar, era muito visto, ah, por que o parto demorou muito? Por que engoliu o parto? Até problemas respiratórios que eu tinha eram muito justificados, né? Pela questão do parto. O parto demorado, foi cesárea. Entendi. E foi isso. E nisso, acho que isso também atrapalhou um pouco, né? De buscar ajuda especializada, um profissional especializado que pudesse, sei lá, que tivesse conhecimento. E não, espera, isso aqui é sinal de terra, né? Tudo ficava se justificando com alguma desculpa, assim, né? Isso, com outras causas que... O médico... Aqui, o médico não falou que eu não engolhi parto, eu não engolhi parto, mas... Era assim como a família não engoliu, assim, porque está demorando, não tem esse desenvolvimento e tal. Ou até mesmo pelo fato de eu não ter irmãos, né? Ah, não tenho um irmão mais velho para se espelhar, né? Meu Deus, de tudo, Senhor. O comportamento. Aí, era isso. Entendo. Foi bem demorado essa busca pelo diagnóstico. Em parte, foi bem, foi bem, assim, sofrido mesmo, porque era difícil para eu ir buscar ajuda, me abrir para uma pessoa que eu não conheço, e a pessoa não querer ao menos ouvir, né? Não querer, pelo menos, chamar a minha mãe, assim, os meus pais, porque é o... A gente, quando é criança, a gente não tem muita lembrança, tipo, de cinco anos de idade. Então, assim, não tinha nem abertura com isso, porque eles me olhavam ali e diziam, não, você fala, você está sendo coerente, aquilo, assim, é muito estereótipo, né? É muito difícil quando se tenta enquadrar uma pessoa, um ser dinâmico, dentro de critérios de um livro, né? Então, quer engessar, enquadrar, rotular e fechar uma pessoa dentro de... Não, não, tem que ser isso daqui, porque, né, esse checklist combina mais. Não, né? A gente precisa entender o ser como um todo, e eu estou admirando muitíssimo a sua história, e o que eu mais estou admirando de você, Katari, é a sua força. Você é uma pessoa muito forte, você é uma pessoa muito... Foi atrás de... Quer dizer, não, peraí, então, deixa eu descobrir mais, deixa eu entender mais sobre mim, deixa... Você quer melhorar. E isso é muito legal. Isso é muito interessante, muito nobre, sabe? Então, isso é lindo, assim, de se ver, porque você tem uma energia, uma força de querer sempre melhorar e se superar, isso é muito legal. E, Katari, por que é tão importante existir uma data como o Dia do Orgulho Autista para você? Esse está sendo o meu segundo na Dia do Orgulho Autista, oficialmente, porque eu tive o meu diagnóstico em abril de 2022, né? Foi até dois dias depois do Dia Mundial de Procientização, foi dia 4 de abril. É mesmo? Sendo que eu faço aniversário dia 3 de abril. Então, dia 2, dia 3, dia 4. Foi bem, assim, corrido. Acho que até por conta disso, quando eu recebi o diagnóstico, eu desorganizei, acabei... Veio tudo aquilo, né? Tudo que eu passei, questão de aniversário, de finalmente receber essa resposta, né? De que, não, eu realmente sou autista e não tem nada de errado comigo, não é... É só o meu cérebro que é diferente, né? Que foi... Que funciona de uma forma diferente e está tudo bem ser assim, entendeu? Porque eu fui criada, assim, como um... Ah, é aquela criança que é muito inteligente, mas que não socializa com a turma, que não tem os mesmos interesses. É o meu segundo Dia do Orgulho, né? O primeiro foi ano passado, se você é no segundo. E acho que a diferença, né? A diferença que tem do dia 2 é pela questão da palavra orgulho mesmo, porque a palavra orgulho, né? O contrário dessa palavra é vergonha, né? Então, eu acho que é um dia para relembrar, para a gente celebrar que a gente é diferente sim, que está tudo bem em ser a gente, né? E nós sermos nós mesmos, a gente tem que ter orgulho de nós sermos nós mesmos, porque o autismo faz parte da gente, né? O autismo não é algo separado, é o nosso cérebro que é diferente, né? E que funciona de uma forma diferente e o que acontece muito assim, somente antes do diagnóstico, eu tinha uma auto-cobrança muito grande comigo de eu não me encaixar em nenhum lugar, de não me encaixar, seja numa turma de sala de aula, seja... E também eu tinha muita dificuldade para conseguir um trabalho, né? Eu tinha muita dificuldade, assim, de passar pelos processos seletivos, de... Eu não consegui... Na época, eu não conseguia passar mais de um mês no trabalho, né? E isso era bem assim... Isso me afetava muito, porque eu ficava, nossa, nem isso eu consigo, né? Algo que todo mundo faz. E isso acabava... Fora os julgamentos das pessoas, porque a gente... Ah, você está sendo inadequado, por que você não tem a mesma resposta que todo mundo? Porque isso acontecia muito na faculdade de exatas, quando eu trazia algum pensamento diferente e o professor não aceitava aquilo, aquela resolução ali, seja de um cálculo, seja de uma matéria teórica diferente, porque eu pensava de outra forma e às vezes até respondia para outras coisas que o professor não queria abordar ali em sala de aula. E isso me trazia um sentimento muito... A todo apreciativo, de não conseguir me adequar a nenhum lugar, né? E logo, através disso, eu vinha a vergonha, porque eu passei no vestibular muito cedo, eu nunca fui... Assim, meus pais falavam para todo mundo, ah, você é a criança que não dá trabalho e tal, que não dava trabalho na escola, porque, apesar de ser... Eu acho que as professoras falavam, ah, você é muito inteligente, mas não socializa tanto, só que não era muito... A principal era não dar trabalho, né? Sim. Então, isso acabava me afetando muito. Eu não conseguia sentir orgulho de mim mesmo, porque apesar de ser inteligente, porque apesar de desenhar muito bem, que é a minha área de pé-foco, o principal é a arte, né? Eu gosto muito de criar, de mexer com material, de aprender técnicas. E isso... Apesar disso tudo, no social eu não conseguia nem ir no supermercado, por exemplo, ou não conseguia falar com alguém que eu precisava, marcar o que eu precisava. E tudo isso é aquilo, né? O pé são duas balanças, né? Você tem as dificuldades e você tem os seus competenciais. Então, eu acredito que a data do orgulho vem justamente para relembrar, né? Para a gente celebrar que, apesar de todas as diferenças ou dificuldades, sejam elas cognitivas, sejam elas sensoriais, sejam elas sociais, somente na questão... Comigo, a questão alimentar era muito forte. Eu tinha, tenho muita seletividade alimentar que não foi tratada, né? Estou buscando ainda essa intervenção, né? Mesmo que durante a vida adulta seja mais difícil, né? Mas é aquilo... Se eu não tiver orgulho de mim mesma, quem que vai ter? E a gente acaba crescendo num mundo que não foi feito para a gente, que não é adaptado para a gente. E isso acaba dificultando muito a gente ter orgulho da gente mesma, porque o mundo não é adaptado. O mundo... Quer dizer, é até ortil, muito ortil, né? Uma pessoa neurodiversa, mas... O orgulho trouxe justamente esse sentimento de que eu não vou me importar de estar usando um abafador, de estar usando óculos escuros no ônibus, de eu ter orgulho e ter minha consciência de que, por exemplo, eu preciso, no meu caso, né? Eu preciso pedir o assento preferencial porque ficar em pé naquele trânsito caótico vai me desregular e vai me fazer ter uma crise. As pessoas olham assim, Nossa, mas como que eu vou ser a prioridade? Aí eu sempre... Eu estava aqui com a minha CIPPEA, né? Com a minha carteira também do ônibus, que eu sempre não saio sem, porque o mundo não é adaptado, mas eu tenho muita dificuldade no ônibus. Tenho muita mesmo. É, muita dificuldade. E eu preciso ter o ônibus todos os dias, entendeu? E, assim, é a parte do dia que é mais difícil para mim é sair... Às vezes eu não consigo falar. E, olha, às vezes eu só mostro, assim, às vezes, olha, está aqui, entendeu? Aí a pessoa olha assim, tanto que eu mostro esse do ônibus que vem escrito, né? O que é perceber, né? Tem o símbolo e a cor é diferente, a pessoa logo reconhece. Porque, às vezes, a CIPPEA, por exemplo, as pessoas não reconhecem. É difícil reconhecer a CIPPEA. Eu quero te falar uma coisa. Eu quero te falar que nós também temos muito orgulho de você aqui no Instituto. E essa data é muito importante para nós do Instituto, porque nós também temos muito orgulho de você, assim como você mesmo e o seu pai. Nós também temos muito orgulho de você, do que você faz, do que você representa para a sociedade, do que você é para o Instituto, o quanto você nos ajuda a ajudar outras pessoas que precisam. E você sabe que isso não é da boca para fora, porque você está com a gente no dia a dia e você sabe que é tudo muito verdadeiro, muito real aqui com a gente. Então, por exemplo, assim, né? No Instituto, está tudo bem você ser exatamente do jeito que você é. Você é um presente para a gente. Você é ultra produtivo, ultra inteligente, super bom na sua função. E nós, por exemplo, eu lembro de um dia que a gente tinha uma reunião geral. Era uma reunião, faz tempo já. Que alguém falou... No All Hands. No All Hands. E alguém falou... O Catarin não vem hoje porque ele está em Shet Down. Ok, todo mundo lá. Então, beleza. Então, tá bom. Outro dia a gente fala... E tocamos a reunião. Então, Shet Down para a gente é uma coisa assim, está tudo bem. São as crises e a gente respeita os seres como eles são. E a gente está tentando evoluir o tempo todo nesse processo. E você nos ajuda a evoluir mais todos os dias. Então, conta com a gente. Conta comigo sempre. Absolutamente para o que você precisar. E muito obrigada por tudo que você faz por nós, assim. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo parte do Instituto. O Instituto foi o primeiro trabalho que eu consegui passar de um mês. e o acolhimento, assim, o cuidado que a equipe tem de saber o... Olha, tem alguma coisa que não está funcionando, que a gente possa mudar. Tem... Ah, como você está? Não pode hoje, tá? A gente remaneja. É raro de acontecer, mas às vezes acontece, né? E a gente precisa respeitar, né? Todo mundo precisa se respeitar. E a gente tenta fazer isso, aprender mais e mais isso todo dia, aqui, assim. E foi o primeiro trabalho, assim, que eu consegui passar de um mês. Estou há um ano e alguns meses, né? Eu completei um ano, dia 4 de março. E isso, assim, passar... Eu lembro da... Eu falava com a Ana. Quando chegou o mês, eu fui com ela. Olha, Ana, o primeiro trabalho que eu faço de um mês. E olha que tem muito trabalho. E olha que a galera é exigente. Então, que sorte a nossa. Que sorte a nossa de você ter vindo para aqui. E fica a dica também para todas as outras pessoas, todos os outros adultos que querem se inserir no mercado de trabalho, né? Que existem lugares. Existem lugares que vocês podem entrar, que faça bem para ambas as partes, que seja bom para todo mundo. Não desistam. E está aí o exemplo de Cátara, para provar. É a questão da inclusão, né? Eu acho que é fundamental, porque... Às vezes, as pessoas olham... Não, mas você não tem cara de autista. Mas o que é a inclusão? É a inclusão que faz eu ser capaz de estar exercendo a minha função. Não basta só saber a parte técnica, no caso do design, né? Se não tiver inclusão, a gente acaba... É como aconteceu em outros trabalhos. Eu acabava me desgastando. E quando eu via, já estava entrando em crise. E não conseguia mais exercer aquele trabalho. Isso se tornava algo negativo para mim, né? E olha que eu já trabalhei com muitas coisas. Anteriormente, eu já fui monitor de parque de shopping. Já fui cuidador de adolescente artista também. Já tentei trabalhar com o público. Foi a parte mais difícil. Tentei trabalhar com o público de questão de venda. E estar lá tendo que vender um produto. E eu não conseguia socializar mais. Porque também eu não tinha a parte... Eram as funções que, para mim, por exemplo, não dariam certo. Por exemplo, questões de venda. E outras porque não teve inclusão, né? Ou até mesmo por questões de preconceito, né? De descobrirem que eu era autista e você não pode trabalhar porque você é autista. Sendo que não tinha nenhuma reclamação. E simplesmente foi velado, né? Nessa situação de julgar a minha capacidade de eu ser incapaz por causa da minha posição de ter um cérebro que funciona de uma forma diferente. E isso vale também para a questão da escola, né? Escola, seja ela nos primeiros anos, seja ela na faculdade. Que é onde eu estou atualmente, né? Na graduação. E foi quando eu tive direito, através do diagnóstico, que a inclusão começou a ser levada a sério. E eu estou conseguindo avançar nos meus estudos e tudo por causa da inclusão. Porque agora eu tenho acompanhamento com o P.O., tenho acompanhamento com psicólogo, com psicopedagogo, com coordenação pedagógica da faculdade. E isso foi muito importante porque sem, acho que sem essas estratégias para uma inclusão real, não aquela inclusão de só colocar o aluno em sala de aula e está tudo certo, entendeu? O aluno não conseguir se desenvolver. Eu acho que a inclusão é o diferencial, né? E isso é algo que eu encontrei, tanto no instituto, que é onde eu trabalho atualmente, né? Estou há um ano e pouco. E na faculdade, que eu passei a ter direito, né? Nesses atendimentos especializados. Até mesmo por conta que as demandas estão aumentando. As pessoas autistas estão conseguindo chegar no ensino superior. E como é lei, tem que ter, né? Essa adaptação por causa da lei. Então, mesmo que seja aos poucos, né? Tem lugar que isso não acontece, né? Muitos lugares não acontecem. Mas acho que vai muito da gente lutar também. De não ficar aqui lá, onde a gente não pode fazer nada. Não ficar. Por aquilo mesmo da gente procurar. É ótimo. É ótimo. Ótimo. Também não quero te cansar, te sobrecarregar. Acho que a gente pode falar muito, muitas outras vezes. Porque eu gostei muito. Acho que foi muito bom, muito construtivo. Acrescentou muito, assim. Obrigada, Cátari. Acho que foi ótimo. Eu que agradeço. Então, Cátari, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por toda essa contribuição. Por nossa família singular aqui. E se vocês gostaram, coloquem os comentários de vocês aqui embaixo. Se inscrevam no canal e dê um joinha. Para que mais pessoas recebam esse vídeo e sejam beneficiadas com as palavras do Cátari também. Obrigada, Cátari. Música 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 Legenda Adriana Zanotto